Aqui você confere o resumo cultural O padre Renato já trabalhou na região do Xingu Quando soube da exposição aqui na sede do parlamento em Cuiabá não perdeu a oportunidade Muito bonita a questão da arte que sobressai Tipo aqui, relador de mandioca Eu olhando nunca imaginava para que serve isso aqui Aí ele falou, é relador de mandioca Então é uma ideia muito bonita em toda a área É pura arte, já comprei logo isso aqui também Porque só mesmo índios que sabem fazer Ou que tem a paciência de fazer e de conseguir elaborar coisas Tudo como nós estamos vendo aqui É pura arte As peças vão ficar expostas até sexta-feira no saguão de entrada da Assembleia Legislativa Vieram representar aqui duas etnias A Uaurá e Arauque Eles vieram a Cuiabá a pedido do secretário municipal de cultura Mas vieram por conta própria Aí contactaram a gente para a gente organizar uma exposição aqui para eles Que eles trouxeram materiais lindíssimos, peças maravilhosas Que está todo mundo encantado aqui E a gente organizou essa exposição para fomentar a cultura E para eles terem uma renda também Conseguir vender esses objetos que eles fazem com tanto carinho E é peças lindíssimas A Taná Kulô faz parte de uma das etnias do Xingu Ela demonstra contentamento ao lado da filha A força feminina dos povos autóctones Coloca nas cores e nas formas o seu trabalho Ela levou dois meses para fazer essa rede A feira é uma oportunidade de gerar renda para a família dela A Taná Kulô não tem o costume de falar português Mas consegue contar a dificuldade para fazer esta peça Difícil fazer uma rede como essa? Sim, difícil, muito difícil Primeira vez o homem buscava-se por dia Depois eu faz É muito difícil essa rede Os visitantes vão encontrar peças mais em conta Como enfeites para o corpo E peças mais elaboradas Como por exemplo as redes E os utensílios que servem de adorno para casa Os valores são negociados em dinheiro Ou seja, somente em espécie Ou seja, somente em espécie Ou seja, somente em espécie